E aí galera, beleza? Hoje eu fiz um vídeozinho bem curto sobre o que eu falo sempre com o produto que eu uso pra limpar os videogames antigos, computadores, essas coisas principalmente resíduos que tem a poeira acumulada a nicotina, essas coisas como eu falei, eu sempre uso o Windex que é um produto muito comum por aqui aí no Brasil eu descobri que tem o Veja Vidrex que pode ser a mesma coisa e agora uma simples demonstração de como ele realmente funciona nesse tipo de sujeira pra demonstrar, aqui eu tenho a lâmina de um purificador de ar que com o tempo, vocês podem ver, acumula uma sujeira que imita muito o efeito da nicotina eu não fumo, nunca fumei, mas ele forma, ele queima a poeira e ela gruda nessas placas aqui eu tenho um Windex vamos colocar esse genérico que eu achei aqui na loja por perto pra vocês terem uma ideia de como ele é realmente sensacional pra poder limpar esse tipo de sujeira olha só só pra vocês terem uma ideia é isso que sempre acontece nos videogames, nos computadores antigos que eu pego muito sujo assim que bate o produto neles isso é o que acontece, olha olha só o genérico e agora o que eu faço geralmente é simplesmente pegar a água olhem só como solta toda a sujeira com a piscina grudada e é isso pessoal, valeu, até a próxima! e aí e aí e aí e aí